Ai, meus anjos, ó, você não fique triste, não. Daqui a pouco nós vamos avaliar essa má fase celeste, mas é daqui a pouco. Porque agora tem reforço chegando, quem sabe as coisas não mudam? Porque Matheus Justa já está, o Gão, em Belo Horizonte, deve ser anunciado. Pode rodar aí, meus amores. Milton, saudades de Milton. Ele já está em Belo Horizonte, vai passar por exames. Só assim que o clube anuncia, né, o Gão? Mas é um volante de 26 anos emprestado pelo Fortaleza, correto? Correto, é um bom volante, um volante de muito vigor físico, muita força, né? Tem até uma qualidade de passe boa, chuta bem de fora da área, né? Mas não é aquele, por exemplo, que pisa o tempo todo dentro da área e tal. Aqueles volantes, aquela pegada que o Pesolano gosta, que participa mais do setor ofensivo. Mas o Cruzeiro, o setor defensivo, está muito defasado, está muito fraco. Então está precisando de um jogador realmente desse de contenção, esse que desconstrói as jogadas. Então essa é a principal característica do Jussa, né? E espero que ele faça Jus. E ajude a gente, porque esse setor defensivo, ele está uma vergonha, meu filho.